olá pessoal voltei pessoal voltei com receitinha é bem facinho aqui pessoal de um esfirra vamos aqui nossos ingredientes vou mostrar primeiro aqui pessoal a carne que vou temperar só que eu tenho meio quilo de carne moída eu tenho suco de um limão eu tenho aqui pimentão eu tenho aqui ó uma cebola pequena cortada e aqui pessoal eu tenho que mostrar pra vocês eu vou colocar aqui pessoal manjericão e hortelã só com manjericão para congelar de hortelã é um esqueci depois eu falo vocês aqui um desgatado gente aí se você não quiser colocar ele de vocês aí tem problema não tá pessoal aí vocês colocarem o tempero que vocês quiser colocar esses aqui ó né tá desgatado no hortelã e o manjericão tá congelado olha como é que tá o barulhinho dele então gente aqui agora vou colocar aqui a nossa cebola bastante barulho hoje né gente aqui aqui também o nosso pimentão ó pessoal eu vou usar aqui saber que sal é a gosto tá eu vou usar aqui tempero completo ó fechadinha a porta ali para poder ver se o barulho fica menos então pessoal é isso agora eu vou colocar muito o tempero não só eu gosto de fazer as coisas bem fácil para que todo mundo venha fazer então aqui é com a mãozinha limpinha sal a mãozinha que deus deu pra gente pessoal vamos usar ela aqui sim para poder a gente né aí se quiser colocar com medo do reino com mim vocês podem colocar vou colocar aqui o suco de limão é o suco de limão grande o gente vou colocar aí provar o sal para ver se tá bom aqui é a preparação é a carne então daqui a pouco eu mostro o ingrediente da massa pra vocês aí deixa eu ver que seu sal ficou longe bom então pessoal o sal é a gosto não esquece viu vocês vão colocando aí vão tomando faz que nem eu aqui então pessoal aqui tem essa vasilha e tem um escorredor de de arroz eu vou colocar aqui aqui gente a nossa carne pode ser que ela saia algum líquido tem líquido para não a nossa exílio ficar cheia d'água né não cheia de caldo tá vendo que eu visualizar mais ahhh tem alguém me ajudando aqui viu pessoal minha benção tá pessoal isso agora eu vou colocar aqui vou colocar aqui na geladeira até eu preparar a massa eu coloquei aqui gente que ó já tá começando a sair a sair água sabe que eu vou fazer vou colocar assim ó uma vasilha para ficar suspenso coloca na geladeira também então pessoal agora vamos a nossa massa deixa eu pegar aqui uma colherzinha deixa eu pegar aqui uma colherzinha deixa eu pegar aqui uma colherzinha mexer depois aqui mais perto então pessoal nossa carne já tá pronta agora vamos na nossa massa olha só eu tenho aqui ó duas colheres peraí duas colheres de açúcar olha 80 ml de óleo uma colherzinha daquelas pequenas de sal dois ovos uma xícara de água opa peraí o fermento biológico seco 10 gramas de lado e uma xícara de leite tá aqui no copo pessoal ó mas é uma xícara de 240 ml de leite que é essa aqui 240 ml de água então gente eu vou levar para mornar e já volto com vocês então pessoal já mornei o leite aqui no caneco o leite e a água tudo junto então pessoal aqui gente vamos colocar se eu fazer aqui uma ah pessoal vou te falar para vocês eu tenho aqui é quatro xícaras de farinha de techo tá e tem mais aqui gente o saco ali para usar então pessoal vamos aqui ó vamos colocar aqui o açúcar o nosso fermento 10 gramas e aí vai uma colher tá pode dar equivalente uma colher de sopa e vamos colocar aqui a metade do nosso líquido para dar uma mexida colocar também os ovos dois ovos em perigo o sal pessoal sempre por último porque o sal ele mata o fermento viu vamos colocar aqui o nosso oitenta e meio de óleo é isso gente vamos colocar agora o nosso sal pegar aqui tá na tampinha colocar ele de lado na farinha correr direito aqui nosso olhinho bom pessoal agora é só mexer bem e aí e aí vamos colocar aqui vamos colocar aqui mais um pouco do nosso líquido colocar tudo aqui viu gente vou usar mais farinha depois para pegar o ponto que eu não vou deixar essa massa muito linda sabe gente ela não pode ser uma massa dura a gente mede a chique assim pessoal para ter uma base mais ou menos mas a gente tem que sempre ter um pacote de farinha reservado para a gente dar o ponto viu para não começar com farinha de mais e nem com menos tá gente é isso sempre é bom a gente fazer uma medida primeiro né a mulher foi a farinha que leva mais e o onze que leva menos então eu só vou colocar aqui ó a farinha aqui colocar aqui direto na pedra nossa massinha um pouquinho de farinha um pouquinho de farinha e aí é sim pessoal aqui eu adoro eu amo mexer com massa meu deus do céu ela tá ali em cima ela tá ali essa espécie tá ali em cima e aí 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 o pessoal que já tá novio e aí e aí tá o pessoal eu já tenho a esticada e essa tampa aqui gente olha com a tampa da garrafa é garrafa o café euictionado aqui que eu vou modelar aqui do tamanho dela descontum tá bom aí não sei a nossa aí tudo isso From achar melhor aí gente você vai dar aqui o pessoal do marco eu vou tirar as rebadinhas colocar aqui de lado aí vamos fazer aqui pessoal não tem muito barulho eu fazer umas duas com vocês a gente só um pouco exagerado aqui na casa é só tirar um pouco aqui então gente olha só não tem como errar tá e só você se pega aqui ó tá vendo aí e olha só e lá se vocês verem aqui gente vocês pega aqui ó tá vendo aqui olha tá vendo só vocês apertam bem apertadinho aqui sempre a essa parte pessoal para baixo não se esqueça tá e a massa ela não tá ela não tá e bastante fina pode ser muito grossa para não ficar muito maçudo né que ele ficar muito maçudo não é bom né gente então pessoal olha só olha aqui pessoal olha eu tabulei vocês coloca assim ó fazer mais uma com vocês ele virou o barulho né gente tá fica um pouco né só pegar com a mão mesmo e aí pessoal se esgazaia bem gazaia dinho vem aqui ó e aí e aí e aí e aí eu vou botar com um pouquinho de água também vou passar nas beirinhas quando pois a gente aí e aqui pessoal é isso olha aí não tá tão pequena não viu gente e já deu para ver já deu para aprender né gente então então pessoal e gente olha e você se pode pegar na mão aqui ó onde lá bem modeladinho nossa receia tá fechadinha e isso aqui pessoal sempre para baixo tá não esquece então gente olha vou fazer assim por todas aí eu volto com você e até mais então pessoal olha eu terminei com o pessoal fazer esse daqui eu fiz essa gente fiz aqui um um pão ainda ó que a carne não deu pra fazer tanto que tem essa aí muito também e aqui tem essa pessoal tem essa aqui que tem aqui uma uma menininha aqui aprendendo tá pessoal que eu tenho ovo inteiro foi dois você colocou o ovo inteiro então o ovo inteiro pessoal eu vou vou passar nelas e já vou levar direto ao forno joguei bastante farinha no fundo aqui gente pra porque eu não gosto de untar eu só gosto de ficar facinho sabe aí pessoal vou levar pra assar então pessoal olha aí gente eu já passei é o ovo batido o ovo inteiro tá aqui ó daqui isso aqui também e aquele pãozinho lá ai longe então gente a nossa esfria que tá aqui vou levar pra assar quando tiver prontinho volto com vocês olha pessoal olha pessoal na nossa que já tá assadinha nossa esfria deixa eu falar pra vocês viu gente eu não deixei e não cozei a forma porque muito barulho pessoal muito barulho nesse tem é pessoa com sonar ligado tava muito barulho gritando só bebendo aqui né mexendo aqui né e não deu pessoal eu tive que adiantar o vídeo até inclusive tem umas aqui ainda sobre a gradinha ó eu coloquei pra esfriar então pessoal isso olha coloquei aqui vocês veem isso eu mostro umas pra vocês aqui gente olha só como ela ficou e inclusive pessoal da toa ação uma forma mas vou terminar o vídeo com vocês porque é aproveitar a pausa pessoal que deram ali aqui um limãozinho lá então pessoal espero que vocês gostem vou cortar um aqui pra vocês verem né tem um aqui vou cortar pra vocês verem aqui viu pessoal peraí vamos ver como ficou nossa esfria então gente vamos cortar um aqui pra ver como ficou olha só pessoal a fofura dessa esfria é uma pena viu gente não deixar ter dado mostrado a forma que eu tive aí tirando pra vocês ver pessoal olha só que delícia gente coisa maravilhosa deliciosa pessoal olha só a fofura dessa esfria a fofura dessa esfria gente olha a massa pessoal olha só pra essa massa olha só que delícia gente então gente espero que vocês tenham gostado dessa esfria linda maravilhosa gostosinha a fofura dessa esfria então pessoal espero que vocês tenham gostado pessoal faça aí na cara de vocês vocês que vêm de salgado é maravilhoso tá gente então espero que vocês tenham gostado viu pessoal então pessoal lembrando inscreve-se pessoal no meu canal vocês não são inscritos ativa o sininho para receber notificações gente né pensam que vocês estão se inscrevendo mas não está ativando o sininho porque a gente sabe quando não está sendo os vídeos não estão sendo assistidos é porque as pessoas não estão ativando o sininho pessoal então ativa o sininho para que toda vez que eu postar aqui possamos receber um sinalzinho aí é um novo vídeo tá bom então pessoal deixe aquele joinha pra mim aí pra ajudar o canal pra fortalecer aí o canal pra que o o youtube venha sim pessoal é não gente pois é pra que o youtube venha recomendar aí meus vídeos até o próximo vídeo pessoal Deus que abençoe a todos tchau 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 t